Estão tudo indo pra onde eu marquei, né? Depois de onde eu marquei, né? Esse lugar aqui é bom, tem muita coisa, cara. É, cara, quem pega numa casinha, né? Cada um pega uma casa, é a mesma. Nossa, três, achei já. Já? Pronto, aí eu vou dar tiro de que tem mais. A minha gostosa da minha Scar. E coronha três. Não, tu quer mais nada da vida, não? Quero. Quero dinheiro. Aí, tem nego já pipocando já, mano. Não, nem munição eu tenho, mano. Que macumba é essa, cara? Pelo menos... O negócio é pegar mais umas coisinhas pro pegueiro. Ah, esse é o problema, pegar umas coisinhas. Como é que vai pro pegueiro sem nenhuma coisinha? É, vocês tão lotado aí. Oxe, eu ainda tô de... Não, mas eu conheço ele. Quando ele fala assim, é que ele tá bem na fita. Ai, meu. Oxe, nem coletou tudo, cara. Ei, cá te ilustia não. Vamos olhar outro lugar no mapa, viu? O negócio é descer pra Coquital ou então... É, o negócio é então matar... O negócio é matar todo mundo. A mata e lute a eles. Vamos parar pra da Coquital. É, com a Coquital sempre tem muita coisa jogada no chão. Vamos lá. Gente, chepeiro mesmo. Rapaz, só tem 18 pra nós. Bom, senão que nós ganhamos. Velho, o Mario tá muito bugado. Deixa eu equipar a minha pele aqui dentro. Dei, posso equipar a minha pele? Eu tô bugado aí. Tá, do nada tu tá do meu lado, do nada tu tá lá na frente. É, hack. Ah, tem um negócio de colete aqui, gente. Cogumelozinho ali, ó. A gente tava lá em cima, viemos aqui pra baixo aqui. Mas foi bom, porque a gente... Eu encontrei uma panela. Eu encontrei colete dois. Eu também colete dois. Cogumelo aqui, ó. Vai ajudar. Na hora que estiver na merda... Não tem nada. Bimazaki vai ser o fluxo. Não. Plantei. Vambora. Vambora matar geral. Só tem oito vivos. Lá, 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 lá. Tem que matar o resto de tudo em que ficou. Vambora. Se eu conseguir matar dois, pelo menos, dá pra fazer um gameplay. Eu tava jogando com o cara, vai... Aleatório. O cara matou dezessete. Porra, tu não adicionou ele, não? Ele não vai deixar eu matar ninguém. Não adicionou ele, não? Adicionei, mas eu nem vou chamar, que ele não vai deixar eu matar ninguém. Porra, o cristal é assim, né, o tiro? É. Malandro, moleque, joga demais. Sabe, você tá vendo o cara, você pei, 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 pei no cara, do lado do seu amigo, vem dar um tiro. Eu odeio esses caba-churros. Aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cristal, o cara aqui... Não, tô só contando o cristal, o cara aqui, cadê, 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 cadê? Matei. Eu já tava procurando o cara. Eu tava procurando. Tu vai querer botar na sua cara. O cara aqui, eu procurando. Peguei amigo. Aí, a nada falou. O cristal, assim o Sidney não vai conseguir gravar. Olha o cara aqui na frente. Agora é sério, o cara na frente, no 15. No 15, isso corre. 2, tô vendo. 3, 3. Que bom, é assim. E eles tão vendo em mim, safados. Nossa, granada, viu? Tá de lança, tá de lança. Ah! De maria, homem. Dá uma raiva nesse papelão. Derrubou dois de uma vez. E nessa granada, é, 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 é a pelão demais, mano. E aí? Moral. Aí tu pode sair daí, topo. Porque aí eles vão destruir, aí tá aí, mano. Ah, mas eles tão atirando em mim, vocês atiram nele, pô. Eu já era. Hã? Eu já era. Dá pra salvar aqui a alzinha, não? Se eu tiver... Eles tão lá em gelo. Eles tão lá em gelo. Ah, não consegue vir pra cá, não. Dá não, dá não, dá não, dá não. Pô, tu sem granada de gelo. E eu tenho seis, se eu não me engano. Eles tão tretando com outros lá. Tão lá em cima, eles. Dá pra ir arrodeando pela esquerda, pra ir pra zona. Então, vambora. Por onde o Mario tá indo? Ô, lança da granada, filho de uma mãe, vô. Diga aí. Eu ainda corri, mas... Pega de muito longe, vai. Vamos ficar juntinho, hein? Vai por trás das torres. Vamos juntar aí, que essa é nossa, hein, o Marlon. Mas vai ser um esquadro de contra, vai. Ah, mas a gente tá no alto. Vamos pegar ele lá, mas... Você pegou, pegou as granadas de gelo minha? Eu só vi... Eu só não deu. Eu só vi dois ali. Isso é um bom, me dá a volta. Hã? Vem pra cá, Marlon. Tem uma pedra aí. Não, mas vem, vem, vem pra cá, pra perto do tuba. Tem um celeiro, hein? A casa L lá, ó. Será que dá pra gente chegar na casa L? Dá. Tem que ser rápido. Não. Quero pegar negativo aqui. Aí, ó. Casa L aqui chega... Ah, não, não. Tem cara. Tem cara na casa L. Ele tá na garagem. Carra da zona, vai machucar. Aí, agora se agacha pra não fazer zoada. Eles estão tudo na casa L. Tem granada não pra jogar lá? Aqui? Na casa L. Isso. Agora jogou embaixo. Tava sozinho, que eu matei direto. Calde primeira? Calde primeira. Então tem outro. Tem outro ali embaixo. Tem um na porta. Cuidado pra ele não jogar em tu, Mario. E tu morrer com o próprio veneno. Tem um no tubo. Toma. Matou? Matei. Só aqueles dois lá que matou a gente com a sua granada. Se ele estiver, lança, vai. Não, não tá de lança, não. Que ele não jogou em mim. Vigia aí, Marlon. Não, tá lá. Olha lá, olha lá, tuba. Eu vi, mas ele não me viu, não. Mas diga... Marlon, ele tá no 75. Tem que começar a atirar neles peles. Perder dano. Ganhar dano. Isso aí. Vai, 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 vai. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Tá fofinho esse. Tá fechando. Buxa os dois. Tem um na esquerda do tuba. Aí. Corre, tuba. 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 Caramba. Nem sei onde ele tá. Eu acho que ele deve estar em cima, lá, ponto. Só vendo onde é que tá. Agora eu boto o gelinho e pronto. Que gelo? Olha lá, ele lá. Olha lá, ele lá. Vou lá em cima. Ah, já era ficar aí. Ficar aí que ele vai ter que descer. Tá com o botão gelo? Botei, mas ele vai quebrar. Vem, eu não tenho. Vem, Mário. Ele vai ter que descer. Vem, Mário. Vem, Mário. Ele vai ter que descer. Vem, Mário. Ele vai ter que descer. Vem, Mário. Carro, dois, vivo ainda vai. Mário, dá para o kit futuro, se tiver como. Vigia aí, Mário. Cadê o kit? Peguei. Vigia aí, tá? Essa aí é nossa. Essa aí é nossa, galera. MB 40 e A12. Será que ele desceu aqui? Acho que ele desceu aqui, hein? Ele está bem aí de trás, Mário. Vem, Mário. Um para o lado, um para o outro. O cara tem um por um lado. É. Ah, não. Então ele vai morrer vazando. Ele está em cima da ponte. Eu vi a subir em cima da ponte. Ele vai cair, ele vai cair. Está jogando granada. Só vai ficar no meinho que não pega. Caraca. E vocês sem kit, quem tiver mais kit ganha. Vocês vão ganhar e vão morrer para o gás. Kit, kit, kit. Cuida o kit, ô. Tem que ir mais para frente. O gás vai fechar primeiro para ele. Ele está em cima. Não, a bolinha branca está ali, ó. É na onde a bolinha branca está. Aqui? É na onde a bolinha branca está. Eu estou aqui, ó. Vem, Mário. Está aqui, Mário. Mas para o outro lado, o outro lado, o outro lado, tuba. Vai, 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 tuba, vai. Usa kit, usa kit. Não tenho. Caramba, moleque. Mário, começa a usar kit. Usa, Mário, usa. Caramba, moleque. Caramba, caramba. Caramba, lá. Ah, não deu. Que isso? É mentira, velho. Caramba, malandro. Eu vou pedir a vocês, velho. Quem fica em cima da ponta de canha, pô. Essa foi, mas valeu. Essa daí eu vou postar, cara. Foi top, cara. Foi maneiro, foi maneiro. Valeu, galera. Brota o like aí. Tamo junto aí. Manda um salve aí, rapaziada. Salve, galera. Vamos botar o like aí, viu? Tamo junto aí. Tô partindo. Abração. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.